Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Então é isso aí, vejam bem, deixa eu falar aquela anarquia que eu já ia esquecendo, se você não é inscrito no canal, vamos se inscrever, deixar um canal very strong, forte, né? Aí depois de se inscrever, dá aquele like de mestre, e você que já é inscrito, dá o like, likeão de mestre aí, ok? Vamos dar moral para o canal aí, ok? E de segunda a sábado eu tenho lives às oito horas da noite com três partidas ao vivo e comentadas, né? exceto às quartas-feiras, ok? E no domingo eu tenho live às quatro horas da tarde, sendo que na quinta-feira tem o torneio do super mestre Eusébio no Lidraus e no domingo o torneio do super mestre Madroco Negro no Playhockey, ok? posto isto, vamos ao vídeo. Pessoal, vocês devem estar achando estranho, né? Golpe sem combinação. Então vamos lá, o que é uma combinação? É quando você combina lances a fim de levar uma vantagem, ou liquidar a partida, ou uma partida perdida, conseguir empate, né? E o que é o golpe? O golpe é aquele que você aniquila o adversário, né? Toda combinação, ela é um golpe, mas nem todo golpe é uma combinação. Então tem posições, partidas, no caso nós vamos explorar golpes nas aberturas, né? Que não tem combinação, só tem o golpe, você dá o golpe. Seria mais ou menos, pra quem gosta de boxe, um jebe de esquerda bem no queixo, né? Se for queixo de vidro, o peão já empacota lá, né? E se for a combinação, é aquele que ele vai dando soquinho, soquinho, minando o adversário, procurando espaço, essa anarquia toda, ok? Vamos ver isso daqui então, como é que ficou? Então veja bem, aqui uma abertura Budiansky, né? A pessoa vem, você vai, o mestre vem cá, ó, e você joga C7B6. Aí o mestre joga lá, ó, A1B2. Aí quando você faz essa linha, se ele troca aqui, ó, se ele troca aqui, ele é obrigado a tomar cá, ó. E tem gente que não gosta, né? Dessa, é, dessa tomada, né? Então o que que acontece? Pra evitar isso daí, quando joga aqui, né? Tem pessoas que pensam, não, vou jogar cá, ó, e depois trocar, porque ele não pode vir aqui agora que eu dou uma, tomo duas. Mas quando joga aqui, ele leva o golpe, tá? Então é um golpe que não tem combinação, tá? Ele só leva o golpe. O que que é o golpe? Ele perdeu a partida. Mas não teve combinação? Não teve combinação, tá? É aqui, ó. Você dá e joga. Como que ele defende agora a dama lá? Não tem como defender. Aí o pessoal fala, mas isso é um sacrifício. Não é um sacrifício. O sacrifício, o gambito, né? É quando você faz o sacrifício e espera obter uma vantagem. Aqui você não tá obtendo vantagem, aqui você tá ganhando a partida. Então é um golpe, é o golpe final, né? É o último rombo, ok? Posto isso, então, meus amigos, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, tô esquecendo. Eu vou fazer mais vídeos sobre golpes nas aberturas sem combinação, ok? Aquele abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.